Música A gente vai fazer um bolo de que? E maçã! Tá, então primeira coisa, vamos espremer um pouquinho de limão, ó Isso A gente vai botar um pouquinho de limão O açúcar, muito bem O óleo, pode pegar aqui por favor E os ovos, a mamãe pode quebrar os ovos? Sim Tá, ó Um aqui E o outro Aqui E agora O chefe Arthur vai mexer Deu agora? Antes que tu segure essa peneira Tu me ajuda? Sim E nós vamos peneirar a farinha de trigo As duas xícaras de farinha de trigo da nossa receita Muito bem Ó, não vai pra cima assim, ó Assim, ó, vai batendo assim com a mãozinha Isso, perfeito Quem tu acha que vai gostar? Eu acho que é a vomóz As vomóz? Eu adoro isso Vamos levar pra nós provarem? Se elas gostarem Tomara que elas gostem, né? Sabe por que eu acho que elas vão gostar? Por quê? Porque ele é feito com a... Açúcar Amor E açúcar Né? A maçã Esse pode aqui? Isso E a outra também, por favor Caiu alguma? Não, só uma Pronto Agora a uva passa Tu pode botar também, por favor? Sim Ai, não vai comer elas, né? Eu sei que tu adora Pronto E as dano cheias agora? Sim Agora tem muitas frutinhas Olha só Vai ficar um bolo muito delicioso Ah, eu acho que falta um ingrediente que é muito importante Sabe o quê? Fermento É pra fazer o bolo crescer Canela a gosto Eu acho que eu vou fazer a canela E agora Que a gente já mexeu toda essa nossa misturança aqui Nós vamos botar aqui, ó Na nossa forma Agora vamos espalhar nosso bolo por aqui Trinta minutinhos no forno E daqui a pouco a gente olha pra ver como é que ficou Pode ser? Muito obrigada, meu ajudante Pode botar? Tá bom Daqui a pouco a gente vê como é que ficou E vamos botar num prato bem bonito, tá? Muito bem Muito bem Tchau Tchau